Tentas como não há amanhã! O início da próxima adaptação, se esta começar no dia 18 de julho de 2022. Então, beleza, galera? Essa aqui é uma questão típica de calendário, beleza? Uma questão muito comum, que cai muito em concurso, ok? Então, vocês têm que saber, pelo menos, essa base aí de como se resolve a questão de calendário, beleza? Então, vamos aqui identificar o que é que ele está pedindo. Ele está pedindo o seguinte, se em 2021 a adaptação começou em 15 de março, que era um domingo, ele quer saber qual será o dia de dezembro de junho, que é o início da próxima adaptação, que é 2022, beleza? Então, vamos supor que tudo aqui seja verdade, beleza? Que 15 de março seja um domingo, etc, etc, tudo bem? Vamos supor que esse calendário aqui esteja correto. Mas antes, vamos fazer o seguinte, olha só. O ano, vocês sabem que tem 365 dias, beleza? 365 dias, tudo bem? Então, o que é que esse ano é dividido? Ele é dividido em meses, e esses meses também é dividido em semanas, ok? Ok, galera? Então, beleza. Então, cada semana a gente tem 7 dias, tudo bem? Então, se a gente dividir aqui esses 365 dias aqui, ó, por 7, vai dar a quantidade de semanas, que tem um ano, ok? Então, dividindo aqui, galera, o que a gente pode fazer? 365 dias, dividido por 7, vai dar aqui, ó, vai dar aqui, por 5, não é isso? 5 vezes 7, 35, para 36, 1, aí baixa o 5 aqui, ó, beleza? Então, agora vai dar para 2, 2 vezes 7, 14, vai chegar em 15, 1, beleza? Então, nós temos resto 1, tudo bem? O que é que eu quero dizer? Por que subiu esse 1 aí, galera? Porque subiu 52 semanas e mais um dia, tudo bem? Então, outra coisa que eu quero dizer para vocês, ó, se o ano, o ano normal, que não seja de sexto, né? Se ele começar na segunda, tudo bem? Começar na segunda, ele vai terminar na segunda, ok? Vamos supor, se aqui é 1º de janeiro, é uma segunda, dia 31 de dezembro também vai ser uma segunda, beleza? É dessa forma. Então, esse 1 aqui, quer dizer que nós temos 52 semanas e sobra um dia, beleza? Então, se aqui, ó, se dia 31 de dezembro é uma segunda, no dia 1º aqui, ó, de janeiro do outro ano, vai ser uma terça. Tudo bem, galera? Muito simples, né? Então, beleza. Agora, o seguinte, vamos para a questão aqui, para a gente entender, beleza? O que é que eu vou fazer, ó, presta atenção, nós estamos aqui, ó, no dia 15 de março de 2021, beleza? Só que nossa referência é para 18 de junho de 2022. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar levar esse 15 de março de 2021 para 18 de junho de 2021, beleza? Para a gente aplicar essa ideia aqui, ó, ok? Então, tranquilo. Então, vamos aqui, ó. Se 15 de março era um domingo, beleza? 18 de março vai ser qual dia? Ó, nós temos domingo, né? Aí segunda, terça, quarta. Então, 18 de março vai ser uma quarta. Tudo bem? Vai ser uma quarta aqui. E se fosse em junho, vai ser como? Vai ser o seguinte, ó. Observe que o mês de março tem 31 dias, beleza? 31 dias. Então, se for dia 18 de junho, entendeu? Vai ficar faltando 13 dias para fechar o mês de março. Por quê? Porque 13 mais 18 dá 31. Tudo bem, galera? Então, o mês de março aqui, ó, vai sobrar, vai faltar 13 dias para fechar o mês. Aí temos abril, que tem 30 dias. Nós temos maio, beleza? E tem 31 dias. E junho aqui, ó. Vai ter quantos dias? Vamos levar para o mês de março, queremos ter o dia 18, beleza? Nós queremos ir para o dia 18. Então, se ele somar aqui, galera, ó. Vai dar 9 mais 3, vai dar 12. Então, vamos lá para cima. 2 mais 3, 5. Mais 3, 8. Mais 1, 9. Beleza? Agora, vamos utilizar essa ideia aqui, galera, ó. Essa ideia aqui, dividir pelas semanas. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos pegar esse 92 dias aqui, ó. E dividir aqui por 7. Beleza? Dividir por 7 aqui. Tudo bem? Vai dar por quanto, ó. Aqui vai dar 1. 9 vezes 7, 7. Lá, ó. Vai dar 2. Baixa aqui o nosso 2 aqui, novamente. Vai dar aqui por 2. 2 vezes 7, dá 14. Não, tá por 3, né? Tá por 3. Desculpa. 2 vezes 7, pra 21, pra 22, dá 1. Sobra 1 aqui. Tudo bem? Então, sobrou 1 aqui, ó. Tá vendo? Então, se 18 de março era uma quarta, beleza? 18 de junho vai ser o quê? Vai ser uma quinta, porque é mais um dia, ó. Então, 18 de junho de 2021 vai ser o quê? Vai ser uma quinta. Uma quinta. Beleza? Vai ser uma quinta. Agora, repara o seguinte. Agora, nós vamos passar de um ano para o outro. Nós estamos em 18 de junho de 2021, e vamos passar para 18 de junho de 2022. Vamos chegar, né? Então, 18 de junho de 2021 era uma quinta. Então, 18 de junho de 2022 vai ser o quê? Mais um dia, né? Vai ser uma sexta. Uma sexta-feira. Ok? Então, galera, nós temos o nosso gabarito aqui, ó. Uma sexta-feira. Beleza? Então, essa é a resposta, galera. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sinal de notificação. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.